Oi gente, seguidores do canal Sim Miguel, bora cavucar um barranco? Eu tava olhando esse barranco aqui ó, achei essa daqui, a transparente ó Vou pegar ela aqui, só não tem água né, já choveu mesmo Bem brilhosa, vou colar atrás, olha o tanto de quartos brancos, muita quantidade de quartos brancos Aí a gente olha bem, analisa bem, acha transparente e dá pra lapidar, só que tá muito pequeno né, vou deixar um pouco maior Quer ver ó Esses assim ó, eles tem, esses vermelho que tem neles assim ó, nas achaduras, é óxido de ferro Ferragem do lugar aqui, entra dentro da pedra, vou cavucar aqui, deve ter mais aqui Nossa, essa é grande hein, ó Pensei que era pequena, enorme Só que ela não é transparente Olha, ela é vermelha Ela tem uns traços vermelhos também nela Ó, essa aqui também vem vermelha Deixa ela aí, ó esse quartos branco Qualquer um lugar do outro Vamos ver, olha aqui uma transparente ó Cadê, tem mais Acabei de ver uma aqui Tirar o olho Tirar o olho já era, perdi Vamos ver se eu acho uma grande Ai, quase que eu caio Tá mole o barranco Ó, essa daqui tem um pedacinho só Nossa, que leitosa Quero subir lá em cima Ah Aqui ó, essa daqui acho que é menor Acho que menor Não Meio leitoso Uh, tá vindo um carro Escutando barulho Aqui tem uma Transparente Ó, outra vermelha Opa Tá correndo hein Fê Nossa Voando Olha, essa daqui é eu acho, ó Ui, cai não Vou tentar limpar ela aqui Tinha que achar uma água Tinha que achar uma água Nossa, será que é rutilado? Eu tô olhando aqui, nem tô vendo se tá filmando Vamos ver Vou lavar ela ali Aqui outra, ó Olha, essa é boa Essa daqui também acho que é boa Boa Essa aqui é boa Ó Ó Transparente Vamos indo, vamos indo Ah, ali na frente tem água Vou lavar ali Vamos ver Olha que lindo Parece um gelo Perfeito Quartos branco Leitoso Florzinha linda Florzinha linda Tô mostrando aqui Tô mostrando pro pessoal Tô mostrando pro pessoal Olha esse daqui, ó Que linda Olha que linda Isso aqui também é boa Tô tentando Tô tentando chegar ali no... Tô tentando chegar ali no... Ó... 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 Loco A branca é uma transparente, eu achei Gente... Gente... Perfeita essa... Olha... Deixa eu até dar uns uns uns... Nossa... Tô querendo chegar ali na água pra lavar as minhas do barranco E essa branquinha também Estucou, hein? Estucou, hein? A branca eu achei uma ali bem bonita também Mas eu não peguei não Essa daí é... Ué... Isso não é quartos uma pedra dessa? Só quartos não? Não... Isso aí é no mínimo berilo No mínimo um cristal de rocha muito puro Olha... Nossa... Olha o quartos do lado Então... É outro tipo, né? De mineral Vira o quebrado aí Olha a clivagem Ele tem luz próprio, ó... Topazo? Será? Eis... Eis a questão, né? Adivinha... Que pedra será? Se bem que na hora de lapidar dá pra sentir a dureza Aqui outra, ó... Aqui no meio da rua No meio da rua Tem que ver se acha o outro pedaço dela Porque ela... Ela tá só um pedaço, né? E tá boa Não trincou, ainda bem Parece, né? Tão cristalina... Olha... Aqui tem uns negócios amarelos Olha aqui o barranco amarelo Olha esse jaspe Deixa eu pegar ele ali, peraí Fica aí Olha... Cheio de bolinha Que louco Olha a formiga aqui, ó... Sai formiga Deixa eu ver... O que pode ter nessa terra amarela aqui, hein? Será que tem ouro? Eu ia achar uma pepita de ouro aqui Mas e a grande, né? Será que eu acho, né? Quem sabe? Olha que louco O jeito dessa pedra Olha essa daqui, ó... Uma esfarela Cheia de buraco Esquisito essas pedras aqui Olha... Olha ali tem um monte de cascalho Muito cascalho Vamos focar mais um pouco aqui Uh... Caiu... Olha o tanto de terra que a formiga tirou dele do buraco Pior, né? Vai que ela trouxe um diamante aqui pra fora Uh... Você sabe, né? Aqui tem uma aguinha Vamos lavar aqui Cheio de bolinha Lá... Que só que... Que só que só que só que nasceram Que só que só que só que apenha Cheio de bolinha Acho que é jaspa e pipop Essa daqui que eu achei ali no barranco. Lodolita. Vamos achar rutilado? Vamos achar lá. Vamos. Pera aí que eu achei uma aqui, ó. Ali eu vi ela aqui. Tá leitosa. Essa é boa. Ó. Perfeita. Então vamos. Vamos andar mais pra frente e ver se nós achar rutilado. E nós mostro pra vocês. Olha, tanto de pedrinha amarela. Terra amarela. Tem muita cascalha. Fica com esse barranco aí. Rico em pedras. Tchau, gente. Tchau, gente. Depois nós voltamos. Tchau, tchau.